O Público Vibrante Sem surpresa o Sporting multiplicou a atividade ofensiva Aos 21 minutos e contra a corrente do jogo Dino terá sido travado em falta por Luizinho na área É este o lance Na repetição fica a ideia de haver motivos para a marcação de castigo máximo Soares Dias assim não entendeu Continuaram a porfiar os comandados de Marinho Pérez Mantendo uma postura de caráter ofensivo E Orda 9 no curto espaço de um minuto Desperdiçou de resto duas boas ocasiões para abrir o ativo Esta a segunda O Sporting fazia pressing na zona central E asfixiava os movimentos do adversário As jogadas de perigo continuavam Com surpresa o Beira Mar adiantou-se no marcador Aos 42 minutos Tudo começou num pontapé de baliza A sobriedade de processos e facilidades Muitas facilidades para o Beira Mar Na repetição vê-se que o esférico desferido por Beira Ainda toca em Luizinho traindo Ivkovic Mas o guardião suportinguista não esteve isento de culpas Injusto o resultado ao intervalo Com cadete a reforçar o comando de ataque em detrimento de Leal O Sporting continuou na etapa complementar a ter a iniciativa do jogo O perigo com insistência rondou a beleza da equipa da casa Defendida por Paulino Só que o Sporting não conseguia abrir o caminho para o golo Com a defesa alveirense em bom plano Na sua zona privilegiada de intervenção De resto o Beira Mar Só de forma muito esporádica tentava E nem sempre bem o contra-ataque Neste lance centro da esquerda de Balakov Cadete a falhar ao primeiro poste E ao segundo a situação a repetir-se Aos 30 minutos uma jogada quase igual Mas com um miardo ao nove A concluir vitoriosamente Soares Dias anulou o golo suportinguista sem razão Há de facto um jogador da turma de Alvalade Douglas atrás da beleza de Paulino Mas sem interferência no lance Ele que se havia lesionado instantes antes É visível Também nesta repetição Douglas atrás da baliza Mas tem qualquer influência O árbitro inclusive assinalou o reatamento do jogo No local em que Ordanov rematou Esteve mal Também por isso Os derradeiros minutos foram dramáticos O Beira Mar sempre em contra-golpe Procurava repostar A dinâmica ofensiva dos Leões Mas as oportunidades de golo eram Da equipa suportinguista Pressionando sempre o último reduto contrário Até Ivo Kovic tentou dar uma ajuda na fase final do jogo Invariavelmente Sem sucesso O triunfo lisonjeiro do Beira Mar Em partida mal arbitrada por Soares Dias António Silva Vieira foi uma vitória suada do Beira Mar Que veio na melhor altura Sim, o Beira Mar fez na realidade o seu jogo Ganhou e ganhou bem Houve um penal do seu árbitro Não assinalou a favor do Beira Mar Foi um jogo um bocadinho casilento Mas dá-me a impressão que Foi um jogo ao mesmo tempo correto E o resultado está mais do que certo O Beira Mar jogou Para justificar este resultado Os muitos protestos também Do Sporting e dos seus responsáveis Pensa que não tiveram razão Bem, sabe que Infelizmente neste futebol português As camisolas não têm o mesmo peso E é feio o Sporting perder em Aveiro Mas o Beira Mar está habituado a perder Todo o tempo e nunca protesta Mas hoje a justiça foi feita O Beira Mar ganhou E ganhou muito bem E sem qualquer tipo de ajuda do seu árbitro Presidente José Sousa Sintra Uma derrota Talvez preocupante Do Sporting nesta fase inicial do campeonato Uma derrota injusta O Sporting diminuiu os 90 minutos A ver o vencedor Tinha de ser o Sporting E o vencedor foi o Beira Mar Portanto o Sporting está numa fase De autêntica infelicidade Não tem sorte Não teve sorte Agora com os rumentos Só ganhou por um golo Devia ter ganho por mais Com o Benfica Foi aquilo que se viu Devia ser vencedor Foi o empate E aqui com o Beira Mar Onde o Sporting devia ser daqui Com uma vitória mais que merecida Acaba por ser com um empate Naturalmente esse empate Também se teve muito Esse empate não há a ser derrota Deve-se muito ao árbitro Com o árbitro em longo golo Limpo do Sporting Não tem explicação Tem algumas penalidades Que o Sporting A favor do Sporting O árbitro esqueceu-se de marcar O Sporting devia de facto Ser daqui vencedor E sai daqui derrotado É injusto O Sporting não merece isso Mas é aquilo que se tem de fazer O que é que é dizer disto Não pode ser nada O trilho de arbitragem De facto errou e errou Sempre contra o Sporting Sempre a favor do Beira Mar É isto de futebol Paciência Vamos acreditar Na quarta-feira Com o Porto Que a sorte não vai Continuar sempre no adversário Desfavorecendo do Sporting Tchau